Hoje a gente vai falar da UJS. Mas que diabos é o UJS? Antes de continuar, eu peço que você se inscreva no nosso canal youtube.com.br e deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo e clica no sininho para que a gente continue produzindo material de qualidade. Bom, quem não participa do movimento estudantil ou da política partidária com certeza nunca ouviu falar da UJS. UJS é a União da Juventude Socialista. O nome já é meio que um golpe, afinal, a UJS é pura e simplesmente a juventude do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Aquele partido super moderno e descolado, que tem a Manuela Dávila como sua principal estrela e defende democracias pujantes como a Coreia do Norte. Manu, a propósito, fez toda a sua carreira na UJS antes de se tornar o mais reluzente rosto do PCdoB. Mas por que a UJS é tão importante? Na verdade, porque ela é a principal fonte de renda do PCdoB. Talvez até mais importante que o próprio fundo partidário. E como é que isso funciona? É simples, com o aparelhamento do movimento estudantil. Tudo começou em 1979, quando o agonizante regime militar permitiu a volta da UNE e das demais organizações de esquerda. O PT apenas dava seus primeiros passos e o seu foco principal era o movimento sindical. Outros grupos de esquerda não tinham articulação suficiente. E o PCdoB, recém derrotado na Guerrilha do Araguaia e aparentemente morto como partido, resolveu apostar todas as suas fichas ali. Deu certo. Com uma coligação de forças de esquerda, derrotaram a chapa maioria, que tinha como um dos seus membros o jovem Ciro Gomes, representando a Arena Jovem, o partido do regime militar. Mas essa é outra história. Voltemos ao JS e ao PCdoB. A partir dessa eleição, o partido passou a apostar tudo no movimento estudantil. Até porque a legalização da legenda só viria com a constituinte, em 1986. E no movimento estudantil, dava pra faturar com as famigeradas carteirinhas estudantis. Todo mundo conhece as carteirinhas de estudante. Servem pra pagar meia entrada em shows e eventos esportivos e ganhar descontos no geral. O que pouca gente sabe foi que esse grande negócio foi todo montado pelo PCdoB. Nos anos 90, viria o auge desse modelo de negócio. E com a grana entrando a rodo em gremios estudantis, uniões municipais de estudantes, uniões estaduais e a UniAUBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, o PCdoB começou a eleger suas lideranças. O primeiro grande quadro oriundo da UJS a se destacar foi o hoje senador Lindbergh Farias. Lindbergh acabou rompendo com a UJS e o PCdoB e migrando pro PSTU. De lá, como não conseguia se eleger, foi pro PT, sob as bênçãos de José Dirceu. Em 2004, foi a vez de Manuela Dávila se eleger vereadora em Porto Alegre, após ser vice-presidente da Uni. Além de eleger suas lideranças, o PCdoB e a UJS aprimoravam o seu modelo de negócios, nomeando secretários da juventude e esporte em todo o Brasil. O ápice de tudo foi acontecer na era petista. A Uni recebeu 55,9 milhões do governo. E o partido nomeou o ministro dos esportes, Orlando Silva. No governo Dilma, veio um golpe na tentativa de garantir o permanente monopólio do rentável negócio das carteirinhas estudantis. Através de uma medida provisória, Dilma garantiu o monopólio apenas para as entidades estudantis. A desculpa era evitar falsificações. Na prática, o objetivo era evitar concorrência. Já com Temer na presidência, o Conselho Nacional de Educação alterou isso e passou a permitir que empresas privadas também confeccionassem e vendessem carteirinha. Os escândalos com dinheiro no movimento estudantil são dos mais variados tipos. Em 2012, após diversos calotes em projetos que recebeu dinheiro a título de incentivo cultural, a Uni foi marcada como inadimplente no Cadim. O Tribunal de Contas da União descobriu, por exemplo, que alguns gastos eram comprovados com notas frias. A Uni estava utilizando o dinheiro repassado pelo Ministério da Cultura para comprar cerveja, cachaça, uísque e outras bebidas alcoólicas. O dinheiro também foi gasto na compra de celulares, ventiladores, velas e até búzios. Sua presidente, Karina Vitral, esteve na Venezuela prestando solidariedade ao ditador Nicolás Maduro. Não se sabe se a viagem foi bancada com dinheiro público. A Uni é uma verdadeira caixa preta na gestão dos seus gastos. Gastos bancados com o nosso dinheiro. Bom, agora você já conhece um pouquinho mais sobre a JS. E seu verdadeiro partido, o PCdoB? Quando vira um grupelho de seus jovens posando de idealistas nas disputas do movimento estudantil, também já pode saber. O motivo é grana. Muita grana. Comunismo no dos outros é refresco, né?